Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu trouxe um vídeo super diferente. Eu quis criar um scrapbook com todas as minhas memórias, e aqui no caso, memórias de musicais. Porque eu amo muito musicais, eu fui em alguns aqui ao longo desse ano. E aí eu vou guardando algumas coisinhas, né? Por exemplo, ingresso, tem aqui... Esse aqui de águas foi super chique, eu vi até numa cartilhazinha e tal. E aí programas de musicais, prêmios que eu fui, eu guardo tudo. E aí eu pensei, por que não documentar isso de uma forma diferente? Porque eu já faço vídeos pro YouTube. Então eu falei, vou trazer tudo aqui e colocar neste caderninho que está totalmente em branco. Eu vou começar então com o musical da Família Adams, que foi o primeiro musical que eu assisti na minha vida toda. E eu acho que é o que eu tenho mais material, assim, pra trabalhar. Bom, como é um livrinho novo, a primeira página eu vou deixar em branco e a capa também. Eu gostei dessa capa, eu comprei esse caderninho. Lá na Minissó, aquela lojinha de coisinha japonesa, sabe? E eu acho que é uma capa que dá pra ser customizável, mas não sei o que fazer nela agora. Primeira página também eu vou deixar em branco, mas aqui na segunda eu já peguei e escrevi aqui The Adams Family. E aí eu vou começar, tipo, sei lá, ver aqui e fazer alguns recortes, colagens, pra ver o que fica legal e ir montando a página aqui com vocês. Bom, agora eu já tenho aqui tudo mais ou menos recortado, as coisas que eu queria do livrinho. Então eu vou abrir aqui e tentar montar com vocês, ver o que faz mais sentido, ver o que eu quero escrever. Eu sei que eu gosto bastante do ingresso nessa ponta aqui, porque, tipo, fica meio que contrastante ao logo desse lado. E aí não sei, vamos criando aqui, vamos entendendo como é que fica melhor. Mas olha que lindo! Cara, tem que admitir que tô aqui. Todo esse processo de desenhar e tal tá sendo bem terapêutico, eu juro. Tá parecendo que eu tô numa sessão, assim, zen, uma calma inexplicável, que eu nunca vi e nunca senti antes. E o legal de tá desenhando e de fazendo tudo isso é que eu tô relembrando quando eu tava lá no musical assistindo as coisas, sabe? É como se eu tivesse sendo teletransportada novamente pra aquela noite. Foi o primeiro teatro musical, né? Espetáculo de teatro musical que eu vi na minha vida. E eu fiz um vlog sobre isso, tem aqui no canal, então eu já vou deixar linkado aqui em cima pra vocês. Então não sei se tá desse lado ou desse lado, mas vai aparecer aí na tela pra você. E foi uma experiência, assim, mágica. Eu lembro de dar um intervalo do primeiro pro segundo lado, eu olhar, assim, pra cara do meu irmão e eu pensar, cara, Se um dia eu tiver filhos, com certeza a primeira coisa que eu vou fazer com eles é levar eles ao teatro. Eu sou super a favor, sabe? Que a gente guarde as nossas memórias de diversas formas, porque, eu não sei, né? A gente sabe que tá tudo armazenado hoje no celular, mas pode ser que isso tudo suma. E se sumir, eu não quero perder todas as minhas lembranças, sabe? Da noite pro dia. Eu quero ter um lugar que eu possa ver, que eu possa olhar, que eu gosto de coisas físicas, né? Eu gosto de, tipo, passar a mão e ver que tá ali comigo. Então, acho que é uma grande... Foi uma boa forma de eternizar todas essas memórias que eu tive. Fui adicionando aqui mais alguns elementos, algumas referências também. Coloquei uma teia de aranha, que eu acho que super combina com a estética deles. Coloquei um troféu de número 1 aqui, porque pra mim, pra quem é Adams, é a melhor parte do musical. Seguido por morte ali na esquina, eu fiquei obcecada, gente. Terceiro bom caminho com a Pamela Rossini, que é fantástico. Adicionei uma referência aqui, uma pimentinha, com o nome pimenta é bom pra quem é Adams. E aqui uma observação pra ler no tom de voz que a Marisa Hort usava na peça e, sei lá... Eu fiquei tão obcecada, mas tão obcecada por família Adams, que eu, no dia, assim, eu voltei pra casa e só pensava nisso. E isso foi numa sexta ou num sábado, eu não lembro exatamente, no dia que a gente assistiu. Mas eu sei que eu dormi e eu acordei, assim, com a voz do Daniel Boa Aventura no meu ouvido, como se ele estivesse do meu lado cantando. Então, assim, eu fiquei obcecada. Eu só falava de Adams, assim, por meses, por tantos meses. E, assim, as pessoas tiveram que me aguentar mesmo, porque eu não calava a boca, eu só falava de família Adams. E é sobre isso, sabe? Por isso que eu sou super defensora da arte. Eu acho que cada um sente, né, de uma forma. Tem gente que vai chorar olhando um quadro, uma pintura super famosa na parede. Tem gente que vai se emocionar assistindo um musical. Tem gente que vai se emocionar lendo um livro. Então, assim, encontre a forma de arte que te faz realmente feliz. E arte é isso, né? Sem a arte é impossível viver. É impossível levar a vida sem fazer arte e sem consumir arte. Isso aqui que eu tô fazendo hoje, gravando aqui pra vocês, montando aqui o meu livrinho de musicais. Tá sendo uma experiência encantadora. Depois de algumas horas de muito trabalho, muita colagem e desenho, terminamos a página da família Adams. Eu particularmente amei. Terminei de pintar e aí eu adicionei alguns elementos que eu tinha visto aqui no próprio programinha do musical, sabe? Porque, ó, tá vendo? Tem algumas coisinhas aqui, alguns elementoszinhos na ponta. E eu falei, por que que não trazer? Porque quando eu terminei eu achei que tava meio vazio, precisava dar uma preenchida. E aí eu gostei de trazer esses elementos nessa coisinha meio marrom, porque eu acho que era o que tava faltando, sabe? Pra unir as duas páginas. Achei muito fofo. Aqui tem o meu ingresso e, enfim, os meus atores favoritos do musical e as músicas favoritas. Vamos agora pro segundo musical, super legal e super importante, que é Onze. Onze aqui foi o meu... Tá no meu top 3 musicais favoritos. Tá na posição 3, que em primeiro continua a família Adams. Em segundo é Brenda Lee, o Colácio das Princesas. E o terceiro é Onze. Então, olha isso. Esse programa aqui, ó. É lindo. Olha que maravilhoso. Bom, já dei uma olhadinha aqui no programa e já selecionei o que que eu queria recortar. E aí eu recortei um monte de coisa aleatória. Tem uma página aqui que tá cheia de umas notinhas, tipo de música e tal. Eu recortei uns pedacinhos. Vou usar? Não sei. Mas eu achei bonito. Peguei o violão aqui. Peguei aqui o casal principal. Duas músicas favoritas. E recortei Andresa Macei, que é a minha favorita, tipo... Uma das minhas atrizes favoritas de musical. Eu tava pensando em fazer um pouquinho diferente desse aqui de Adams, né? Eu queria que ficasse mais coisa escrita e menos visual nessa página aqui. E aí, então, eu já escrevi aqui um pouquinho Onze musical. Foi que eu consegui escrever parecido com isso aqui, né? O máximo que eu consegui. Eu tô pensando em deixar eles aqui. O violão aqui embaixo. E aí, eu posso colocar a barusca aqui. E as letrinhas por aqui, mais ou menos assim. Esse papel aqui me deu uma ideia ótima. Porque me lembrou coisas envelhecidas. E aí, eu pensei, por que não passar borra de café aqui em cima? E aí, tipo, toda a página vai ficar com essa cor. Eu acho super bonito, super diferente. Vai combinar. Porque tem todos eles... Eles usam essas roupas com tons mais terrosos, sabe? Então, eu acho que vai dar bom. Chegou a hora da parte mais divertida, então. Que é mexer com café e a borra do café. Então, eu forrei aqui com plástico. O que eu podia. Pra não manchar as minhas outras páginas. Eu espero que não manche. E aqui temos um quadro de café e o filtro. Minha mãe fez café mais cedo. Eu pedi pra ela guardar. E é isso, né? Não tem segredo. A gente só vai abrir esse filtro aqui. Isso aqui me lembrou de escola. Porque, às vezes, quando eu queria fazer uma coisa mais antiga na escola. Tipo, um aspecto mais velho. Eu vivia mandando a minha mãe fazer coisa de café. Pra eu ficar passando. Então, aí a gente pega. Sem nojinho mesmo. E, ó. E vai me esfregando. Então, esse foi o resultado final das nossas páginas envelhecidas. Eu gostei bastante. Principalmente desse lado aqui. Esse lado acabou acumulando um pouquinho de pó aqui, tá vendo? Mas eu gostei. Acho que deu um aspecto bem envelhecido. O único problema é que, como eu já tinha passado toda a caneta em cima. Acabou vazando um pouquinho. E as folhas são muito finas. Então, acabou vazando tinta da outra folha pra cá. Mas, mesmo assim, eu acho que ainda tá bonita. Tá uma estética legal. E agora, vamos montar os nossos queridos. Trazendo os nossos queridos pra cá. Bom, gente. Então, foi isso. Esse é o resultado final dessa página maravilhosa. Eu adorei. Eu achei que aqui no meio ficou meio vazio. Mas eu não sabia mais o que colocar. Eu acho que ia entrar em contraponto. Sei lá. Com essas outras frases que eu coloquei aqui. Então, eu pensei em deixar meio em aberto. Quem sabe na próxima temporada de Onça eu não levo. E aí, eu consigo fazer com que alguns atores assinem por aqui. Tordidinho. Enfim. Eu gostei bastante. Apesar que acabou manchando aqui. Porque essa página era muito fininha. E eu não sabia que, enfim. Vazou a tinta de um lado pro outro. Mas, enfim. Eu acho que no resultado final eu gostei bastante das duas páginas. E aí, vocês me avisem se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Porque eu posso trazer mais vezes. A gente pode personalizar a capa. A primeira página que ainda tem em branco. Enfim. E ainda temos, ó. Muitas páginas em branco nesse caderninho. Pra muitos musicais. Filmes. E momentos aí da vida. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Deixa aqui nos comentários. Deixa o seu like. Compartilha com seus amigos. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo. E até a próxima. Tchau.